Dica de hotel aqui pra fazer Disneyland da França. Fala pessoal, aqui é Henrique Fabiano Orlando fora de série. Tamo aqui em um hotel que é a cara de Orlando. Uma cara de hotel aqui. Parece que você está nos Estados Unidos, mas não, não. Você está em Paris aqui, na verdade, em Valderrop. Que é vizinho a Paris aqui. Que a gente chama Disneyland, né? Disneyland Paris. Mas é como se fosse um município vizinho. Muito que acontece com a Califórnia, com a Anaheim, Los Angeles. Então, aqui você está coladinho com a Disneyland. Então, você está com trânsito, é gratuito para os parques. Você tem de ida e de volta. É personalizado aí, de acordo com o que você chamou. Você agenda os horários, eles vão fazer tudo aí pra vocês. Um mercadinho aqui na porta. Um carrefour até 10 horas da noite. Vamos mostrar aqui as comodidades desse hotel. E vocês vão se amarrar, porque vale muito a pena. Então, acompanha aí essa dica de hospedagem aqui em Paris. Para quem vai fazer a parte de parques Disneyland, que são dois parques. Mais uma dica de hotel, principalmente pra você que vai fazer a Disneyland Paris. Vamos mostrar pra vocês aqui um hotel massa. Inclusive, com transfer de ida e volta, gratuito para os parques. Dá até pra você ir a pé para os parques, é perto. Mas você tem a sua comunidade do transfer. E o hotel é bem legal. É a cara até dos hotéis de Orlando. Então, acompanha aí que a gente vai mostrar essa dica pra vocês. Está top. Olha a descrição do nosso vídeo, pessoal. Não esquece que tem muito cupom de desconto. Você pega uma hospedagem no melhor preço como essa. Os parques, seguro viagem, tudo o que você precisa. Chip internet, aluguel de carro. A gente tem nosso site com a margem mínima, mínima, mínima. A gente consegue fazer o menor preço pra vocês. É o menor preço tudo em 10 vezes, sem juros, em reais. Então, sem taxa, sem UF. Então, olha aqui na descrição e pega os nossos preços, que estão top. Você está pertíssimo da Disney. Tem um shopping outlet de lindesco aqui. É dois quarteirões. Você tem supermercado aqui na frente. E tem um trânsito gratuito pros parques. A hora que você quiser ir de vindo. É excelente. O hotel tem restaurante, tem bar. Mega estrutura. Esse é muito o custo-benefício. E você está sentindo até um hotel de luxo. E não tem um valor de um hotel de luxo pra padrão Europa. Porque você está fora de um centro urbano grande, né? Aqui é basicamente pra quem vai fazer Disney. Mas é uma cidadezinha que já tem um passeio no entorno. É bem agradável. Bem, bem agradável mesmo. Olha como é bonito o lobby do hotel. Muito bonito. Muito amo. Um pouquinho aqui do nosso hotel. Ele tem duas entradas. Tem dois entradas, sabe? Aqui, ó. Porque você pode ir lá direto pro mercado. E tem um ar de fundo. A da frente aqui é porque está fazendo uma troca da calçada pública aqui. E aí está com aquele engrandeamento. Mas não, assim dá pra você entrar e sair norminho. O hotel é bem legal. E ele tem um restaurante bacana. Aqui é nosso quarto. 128 de referência. E olha só. Aí você entra e já está na cozinha. Que eu achei bem bacana. Você já tem essa cozinha e já fizemos o nosso estoque. Porque você sabe que bater perna em parque você volta cansado. Então, ó. Dois euros. E aqui, quatro euros. O preço que tem em Orlando. Só que em Orlando é dólar. Então acaba que saiu tudo descendo um pouco mais caro. Não é quase descendo mais caro. Então, ó. Cozinha. Biscoitos finos. A gente já vai fazer aqui o cooktopzinho. O frigobar que na verdade é quase uma geladeirinha. Ele tem até congelador. A gente já botou algumas coisinhas. Uma cervejinha. Ele tem um pato pra você congelar mesmo as coisas. Então, assim. Você tem uma... Você tem micro-ondas. Você tem aqui um esquentado. Parece que é não ferver água. Porque ele já deixa esse esquentado aqui. Quando a gente chegou. É tipo uma chaleira pra fazer um café rápido. Aí já deixa uns cafés instantâneos. Se você quiser fazer rápido. Com biscoitinho. Com creme. Açúcar. Sal. Então, assim. Tem todo um kit pronto. Panelas. Xícaras. Então, se você chega aqui no parque. Você pode fazer sua comidinha. O frigobar é grande. Quase uma geladeira. Então, você tem até máquina de lavar louça. Eles deixam sabão também. Então, você tem tudo. Um kitzinho, ó. Tem bucha. Um kit de detergente. Tem tudo aqui que você facilita. Então, logo no quarto no centro já vê isso. Aqui você tem o banheiro também. Opção banheira. Bem estilo americano também. Aquela é padrãozão. Você tem em cima a parte que pode ser com o chuveiro. Já tem o gel de banho aqui da Nux. Eles deixam também aquele kitzinho aqui básico. De sabão e tudo mais. Então, roupão. Que na Europa é bacana, né? Eles deixam aqui, ó. Se não precisar trazer chinelo. Aqui a galera viaja muito com bala de bola, né? Quando eles apertam, você tem a sua pantufa. As toalhas. E aqui é o quartinho. Que é grande, viu? Cama é bem grande. Cama king size. Alta pra caramba. Ó, uma bancada legal. Opa, aqui. De apoio de trabalho. Eles vendem todo o catálogo da Nux aqui, ó. Mulherada gosta de cosméticos. Se você chegou aqui e não trouxe literalmente nada pra comprar, você pode fazer as recomendas aqui. Eles vendem todo o que... Eles são meio que patrocinados pela Nux. Então, eles vendem tudo o que precisa de cosméticos da Nux. Da Nux. Entrega aqui. O hotel spa. Tem os serviços de massagem e coisa e tal. Mas tem piscina térmica aquecida o dia todo, gratuita. Você tem sauna, você tem hidromassagem. Então, você tem os benefícios. Então, aqui é o hotel. O quarto é bem amplo. Se você tiver, ainda tem aquela opção, né? Tá com a família grande, dois quartos do lado a lado. Pode fazer a interligação. As tomadas. A gente sempre traz o nosso extensorzinho. Eu acho que sempre indico a vocês ter isso aqui, quem viaja. O filtrozinho de linha. Porque as baterias aqui é o kit carregando. Tem que ter muita coisa simultânea. Então, o quarto é bem amplo, mas numa outra bancada. O wi-fi tá funcionando bem até agora. Você tem bem aberto o ventilo. A bem o quarto. E aqui é a rua. Uma coisa bem bacana. Naquela esquina ali, você tem um carrefour. Literalmente, aqui nessa esquina você tem um carrefour. Onde fez as compras. Fica até de sete da manhã, de dez da noite aberto. E atrás aqui, você tem um dos maiores shoppings outletes aqui da França. Que é super... Eu tava dando uma lida aqui. A gente vai dar um pulchão lá. É muito legal. É muito grande. Agora funciona só até oito e meia da noite. De dez às oito e meia da noite. Você tá muito perto da Disney. Essa cozinha, pra quem faz maratona parque. Você tá curtindo o parque. Batendo perna. Chega de noite cansado. E até economiza também. É muito bacana. O fato de você ter o translado pros parques é muito bacana. Então, a gente já gostou. Primeira impressão que a gente teve. Nossa reserva aqui é com o café da manhã. Vamos mostrar também a experiência do café da manhã aqui pra vocês. E, de toda forma, pelo que eu vi, parece que tem a opção de com e sem café. Mas, tendo uma cozinha dessa, independente da diferença que tem. Pra ter o café da manhã, é melhor você comprar. Que é negável. Comprou as besteirinhas aqui. Comprou ovo, faz um pão. Dá pra você se virar no café da manhã no próprio quarto. Até porque tem até uma mesinha de apoio e tudo mais. O hotel também tem um bar que fica aberto. Até tarde. E o restaurante que fica aberto. Se não me engano, até 11 horas da noite. Finais de semana vai até 11h da manhã. Prega no quarto. Como você pode comer lá também. O preço é um pouquinho salgado. Mas é uma comodidade aí emergencial. Bem bacana. E é uma região que é pacata aqui, né? Então, assim, as coisas no geral fecham relativamente cedo. Então, se programe, porque depois de 10h da noite, dificilmente você vai achar alguma coisa. Você tem a parte da Disney, como se fosse um mini downtown Disney, que tem na Califórnia. Um mini do mini Disney Springs, né? Que tem em Orlando. Você tem aqui que faz de infraestrutura pra Disney. Tem five guys, tem vários restaurantes, barzinhos. Vai até mais tarde. Até 1h da manhã. Mas tem todo mundo que quer gastar essa grana lá. Até milagre, né? Tem uma coisa da Disney que tá tão tarde nos dias atuais. É porque é também muito pela cidade. Tem aqui em torno de ser muito pacata. O cara que tá hospedado no resort da Disney. Tem alguma coisa pra fazer de entretenimento anoturno. Fé da manhã, foi. Fé da manhã é bem grande. É um dos restaurantes, sabe? Bem, bem cheio mesmo. E aí vai até às 10h da manhã. Das 7h às 10h. Tudo junto. As manteigas aqui que é de leite. É maravilhoso. Vamos ficar a pegar na manhã. Queijo. Carpátio. Salada de frutas e almas. E a casa de damasco. Muffin. Muffin. Sucos artesanais. E leite. Tem até aquela de tâmara, sabe? É maravilhosa. Ovo cozido. Aí tem salsicha. Bico. Calabresa. Tem batatas. Tá? Esquentadas aqui. Ovo mexido. Uma variedade legal de coisas que você tem ali, ó. Você ganha as pantufas pra ficar circulando aqui. Eles dão em todo lugar. Tem até no quarto. Tem área de chá, águas saborizadas. E que vende toda essa linha da Nux. Esse aqui é um hotel boutique da Nux. Mulherada que gosta de cosméticos da Nux. Vende tudo. Toalha da vontade. É bem legal o hotel. Bem confortável. E essa área é bem bonita. Muito legal, ó. Tá muito frio lá fora. Aqui não parece. Tá tudo quentinho. Tá bem quentinho aqui. Tá bem, bem quentinho. A água é térmica. O ambiente é térmico. Muito legal. Hidro. Tá aquecida. Muito bacana essa área. Toda a térmica. Até 10 horas da noite. De 7 às 10 da noite você pode usar essa área aqui. E ainda tem também a área de sauna também gratuita. Você pode olhar a descrição do vídeo a nossa que tem muitos descontos. Prosperidades como essa. Para ingressos dos parques. Seguro viagem. Chip de internet. Aluguel de carro. Tudo que você precisa a gente tem. Olha aqui na descrição do vídeo. Nosso site. Nossos links. Que você pega os melhores cupons de desconto e ofertas. E nosso Instagram. Orlando Fora de Série. Segue a gente. Que tem dicas de viagem em geral. Todos os parques da Disney do mundo. Muito de Orlando. Preço. Cupons de desconto. Ofertas relâmpagas. A gente tá sempre postando histórias o tempo inteiro. Tirando dúvidas de vocês. Segue a gente no Instagram. Orlando Fora de Série. E olha nossos links aqui na descrição. Nosso site. Tem tudo na margem mínima. No melhor preço. E se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui. Dá o seu like. É muito importante pra gente. Olha nossas playlists. São mais de 200 vídeos. Que muito vídeo legal. Muita coisa. Muito preço. Vídeo direto mesmo. Simples. Pequenos e direto. Pra você ver a realidade dos preços. E as oportunidades. Experiência de bordo. Experiência de sala VIP. E tudo mais. Então não desgruda o nosso canal. Que tem muito vídeo vindo aí. Vão todo esse conteúdo da Disney Land. Dos parques. Todos os parques da Flórida. Da Califórnia. Tem tudo que você precisa. E muito mais. E não para de viver. Então acompanha. Fica ligado. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.